FRIBURGUE! travado por golo de empate tardio deitaire de Santa Feza! Como é que é o Houdueira daqui para vocês, é- Rico Fazeros! Seja muito bem-vindo a mais um fantástico episódio! Ah Rico Zé, um negócio de equipe! Ah Rico Zé... Posso eu escolher escolher como profissional qual é que eu rumo a ler para a minha carreira, se! Bora Zez Obrigado pela vossa companhia Pelo vosso carinho Continuamos com o Stoverall Não sei se é o bom Mas é aquele que eu Pelo menos estou a jogar agora E o que é que eu vou fazer? Não vou fazer muito Bayern leva para a segunda mão Dois gols de vantagem O que é que eu vou fazer? Vou tentar acabar Vou tentar acabar com a Lazio Sabemos que é um jogo Extremamente importante Como é lógico Agora Estamos com um agregado Estamos com um agregado 2x0 É um jogo que eu acredito Que se conseguirmos Logo inicialmente Garantir aqui a nossa vantagem Relativamente ao Lazio É um jogo Que por si vai padecer Tranquilo Vou poder pedir a minha substituição A intervalo por exemplo Eu sei que era bom Comprir o jogo todo Jogar sempre 90 minutos Eu pergunto Para quê? Para depois andar arrebentado E estourado Em todos os jogos Vale mais alguns jogos O Ciro ao intervalo Para ter capacidade física Para conseguir aguentar outros jogos Não? Digo eu? Bora Com calma aí Bora lá Nesse lado Só querem esse like arrebentar Bom Vamos fazer o quê? Taxa de drible Pontuação Pontuação é lixado Mas como tu também já Não jogas há 4 dias Bora Vamos ver a pontuação Que eu estou Que eu estou confiante Que vai Esquece Hoje estamos com o cabo Estamos com o cabo Estamos com pouca bateria Bora Isso Ganhou Bem Bem jogado Oh Oh Tá bom Solta mais cheiro Ricardo Solta mais cheiro E olha o público E olha o público Será que eles vão conseguir dar a volta aí de 2 a 0? Tirou Vai Isso Bem jogado Tirou Caralho Caralho Estamos com o tombo suídos Ok meu Olha aqui Isso Caralho Que mentidão é esta Agora com calminha O Alásio quer ir buscar o resultado Logicamente Só que nós estamos a Isso Isso Mãe Bum Bum Ah 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 Deu assistência para mim Certo Ou ainda deu um toquezinho da bola Deixa eu ver Um totozinho Um totozinho Ah Zé Deixou passar Deu um totozinho Não me digas que isto não deu assistência Bem Bem Vamos embora Bem Mostra É um toquezinho Também dá a pessoa que já está com as botas Para o que é isso Ah Bora com a mãozinha Bora Tu consegues Como é que chama-se isto em futebol Queres me explicar Porra meu Queres me explicar Claro Comando Ora Cair em cima Cair em cima Cair em cima Cair em cima Isso Mete aqui Vai 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 Faz o teu nome Chagal Isso Vai Caraca Já me iam tirar a bola Meu Maneira que vou Escar Cair em cima Cair em cima É um toquezinho 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 Não deixe os caras a bola Guys Não deixe os caras a bola Por favor Meu Não deixe os caras a bola Assim Vai lá Meu Peraças Olha para isto O que é que ele fez velho O que é que ele fez de você na Matrix Meu Ai Vamos Bora Isso Vamos Não vai dar em nada A gente sabe disso O que é que ele fez A gente sabe disso O que é que ele fez 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 Vem Vem Ai Que corte Meu Deus Que corte Como mereci este gol Zé Girou Ui 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 Ai Mãezinha Noia Dessas todas Dessas todas É Métrica conversa Do dessas todas E depois diz Comandas Vai 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 Ai Caiu lá Direitinha Zé Ia lá Direitinha Bora Para a segunda parte Estamos com O que é que graças Sorry guys Caiu o comando Estava a dizer Vejo para a segunda parte Estamos com uma vantagemzinha Dois golos Vamos ver o que é que isto vai dar Estamos com uma vantagemzinha Dois golos Vai dar bom Não sei Agora Ainda só conseguiste a taxa de drible Eu tens uma taxa de conversão De pelo menos 115% De rematos O que é que eles querem dizer com isso Que pelo menos Em dez rematos Tem que lá pôr-se a seis e meio É isso? Em um remato Tem que pôr-se Não sei Bora Tem que comentar É esta coisa Pá Bem Mal passo Ricardo Bem Toma Este chaval é um rei Este chaval está a meter os Está a meter os termos a marcar Vamos aí no final Duas assistenciazinhas Já tenho aí com os óculos Os óculos novos Está-me a dar vontade Já de dar cabeçadas No microfone Fácil Um minuto bem Tens a gritar Se não vais já ficar sem vós Para o resto da semana Este chaval é monstro Este chaval É monstro Este chaval Tem uma monstruosidade Dentro dele Não está Para estar para quem é esse Não está Não está Bora Bora Mais uma assistenciazinha Eu acho que foram duas assistências Eu acho Olha o perigo Olha para isto Meu Deus Ah não passou Era lindo Duas assistências Não valeu de nada Enfim olha para isto Tem espaço Ah quem da defesa do Neuer Quem da defesa do Neuer Um milho Tilt Uh anóia Se eu me mete mais rasteiro Eu tenho que ter cuidado Com estas cenas Que o peço ao guarda-rentes Para sair da baliza Mas Estou a conseguir aparecer Nos jogos Raiva que me dá Ai quase Que saiu o corte Quase Olha olha Vai Isso Toma Não dá É muita botão É muita botão Zez É muita botão Linda Oh vá Tens corrida Ah Zé Dava para pôs para o lado Dava para pôs para pôs para o lado Gol Zez Não interessa Ganharmos Fiz o meu trabalho Não o pareci Não Não o pareci Mas nem sempre dá para aparecer em jogo Nem sempre dá para Aliás A frase 2 é Nem sempre dá para aparecer em jogo Nem sempre dá para aparecer em jogo É a frase 2 Bora Zezaco Já sabem Likezão Coraçãozinhos É frases que nunca mais acabam O Rickzão passa pelos comentários Vê as vossas dicas Vocês escrevem sempre Não escrevam só a frase Mas metam mais qualquer coisita O Rickzão já sabe quem é Senão nem leia a frase Chega ali é Like no céu Like no céu Não Escrevam Percebem Eu sempre passo pelos vosso comentário Veja vossas idas Só foi uma assistência Melhor em campo Como é que eu fui o melhor em campo Com a nota de 7.6 É a pergunta Pronto Tudo bem Foi o melhor em campo Foi o melhor em campo Está tudo certo Bora Bom Passámos à próxima fase O que é bom Ok Houve muita malta Que me deu cabo da cabeça Quando eu saí do Real Sociedad Ah Rick A tua posição até estava interessante Mas está uma merda A nossa posição Sejamos com Verdadeiros Estava uma grande bosta Estávamos a perder cada vez mais Em Espanha Com o Real Sociedad Tendo em conta Que ficámos em 3º lugar Na época passada Com a nossa meia época Podia ter cumprido tudo Podias Podia Bom O que é que passou daqui Olha O Chelsea ficou-se O PSG passou por um por um Por um O Mónaco passou Contra o Atlético O City também passou Nós passámos O Benfica ficou com o Marcelo O Real Madrid passou A penaltis E o Liverpool Ficou contra o Real Sociedad Que a gente vai apanhar O Real Sociedad Tu queres ver Que a gente vai apanhar O Real Sociedad Tu queres ver Ai 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 Que isto está me a preocupar Está me a preocupar Está me a preocupar Ok O que é que temos aqui O Mister Diz conta connosco Ainda bem Mister Obrigado pela confiança Rico Fazeres de Portugal Que sai para a equipe Só da nossa equipe Imaginem Sai Goretzka O Muller O Musiala para a Alemanha Sai O Pamecano E o Coman E o Mokiela para a França Saímos nós para Portugal Sai o Zirki O Zirksi Para a Holanda Sai o Abraham para a Suécia Sai o Bursava e disser Ai Zé Esta gente apagou um Catarino Dá uma treinadazinha suave Não é que os treinos façam alguma coisa Porque com a idade que a gente tem Os treinos já não levam lá Mas pronto Vamos continuar a treinar Aqui as bolinhas paradas Aquela coisa A gente vai aumentando devagadinho Ou não Zé Ou não Ou não Vamos agora Apanhar aqui um Frankfurt Em casa Pá Não nos podemos dar o luxo De perder mais pontos Estamos com um jogo a menos Se ganharmos Vamos ficar com 55 A 2 do Leverkusen Como é lógico Agora Ficamos logicamente A Zé Ou é de apoios do Dortmund Acho que a gente já era a pensar Que a primeira no Dortmund Só se os jogadores conversaram Aqui por aí embaixo Vamos pensar primeiro no Frankfurt E vamos ver o que é que vai dar Eu já fui ao estado de Frankfurt Aliás Se passarem no canal Até tem um videozinho Fui eu, o Deyser O meu primo E mais um amigo do meu primo Alô, alô 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 Vou tentar Siga Aquela nota lixada Pá, vou neste jogo Vou-me deixar ficar um pouco Aqui mais à fuça À fuçanguice Para não estar a fazer piscinas Não é? Bem Ah, não perda Bem, nossa Vai ser complicado Pá Não esperamos Dar ao luz Perdem mais pontos Olhem ali Pô, graças Gás Vou muito Para o guarda-redes Tinha que ter sido Um bocadinho antes Não é? Um bocadinho antes Vai Mete, mete, mete Mete aqui Isso Para jogar Entra Passa sempre A bola Meu O mais que a gente Tente fechar Vai ser um jogo Duro este Vai ser um jogo Duro contra o Frankfurt Porquê que o Frankfurt É SGE? Mãe Ganda noia Podes pôr se quiseres Agora já não Agora caga Era quando eu pedi Agora podes Metê-lo onde tu quiseres Nos buracos Se quiseres Vem Daqui Quero Sérgio Bem tento Meu Bem tento Grande lance individual Não valeu pena Meu Que a bola A bola Foi cortada Eu vou perdê-lo Vai lá Toma Vai-te para o lado Era só me teres para o lado Belhote E o Ben Eder está a jogar no Frankfurt O Ben Eder está a jogar no Frankfurt Ai o Ben Eder está a jogar no Frankfurt Olha lá Estava tomando o Real Sociedade comigo Foi para o Frankfurt Um homem em gol Como é que o venderam Faziam uma grande dupla comigo Foi a partir daí que eu me interessei pela equipa Caiu em cima Caiu em cima Mas é Sou completamente estourado Olha lá Meia barra 30 minutos de jogo Não fiz piscina nenhuma Não fiz nada Estou completamente usado Olha para isto Que defesa do Neuer Bem boa defesa Boa Boa É isso Carazes Ai Boa 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 Eia meu Deus O senhor é só de terrasseira Meu Como é que é possível velho Não consigo mais Mas assim é muito complicado Com bolas destas A não entrar É muito difícil Não dá-se Fora de jogo Só É estou com muita medo Meu De sofremos um gol Muita medo De sofremos um gol Muita medo Boa É isso Eita Arme Estou a vir-nos as costas Carazes Bora Zés Bora Bora Estou completamente amassado Mas esta história De jogar 90 minutos E E Jogar 90 minutos E Liga dos Campeões E Seleção E Manos e Equipe Meu Deus Não saiu Graças Conseguiram aparecer A torre do jogo Velho Vem 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 Isso Foi pôr para mim a bola Velho Bem jogado Carazes Porra Seria construída Agora é Olha Viram Viram Era isto Não ia fazer Foi construída Foi cozinhada Foi cozinhada Bem Vamos embora Vamos embora Você está a ganhar tudo Aqui Ganhar tudo Você está a ganhar tudo Ganhar tudo Ganhar tudo Liga dos campeões Campeonato Taças Tudo Para depois ir procurar Outras aventuras Fazer como Mostriano Ora Cozinhado Cozinhado Porra Vem Ah Girou Vem Vamos lá Vem Vamos lá Não me deem espaço Isso ainda são Lola Vem Porra Carazes Meu Paz Puto Paz Puto Realmente Carazes Bu Que tiraço Que tiraço Tens que rematar mais Repicar par do Puto Tens que rematar mais Repicar par do Puto Monstro Bora Mas é Substituiçãozinha Tau Parou Estão esgotados Estão completamente De rastros Completamente De rastros Isso Não Passou Meu Deus Este chaval Este chaval Ainda não consegue Meter aqui uma destas Completamente Estourado Caiu Bem Isso Toma Linda Faz Calvert Faz Calvert Toma Isso Linda Faz o teu nome Ai Que eu ia desviar Para rematar Mas o gajo Passou muito Em cima De mim Bem Tu pediste Para sair Mas não Amei Vai 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 Completo Completamente Estourado Um gol Vai Vai Puscar Não Espera Aí Se me dá o resto De um encontro Tenho tempo De empatar Sai de lá Já não Digo nada O ano passado Houve um jogo Faltavam 10 minutos Para acabar A minha equipa Aos 103 Pronto Já estamos a jogar Um bocadinho Mais Desse lado Like Está maravilhoso Obrigado A ti Pelo carinho A gente vê-se por aí Até à próxima E Obrigado Ha